Olá, meus amores, boa tarde. Estamos aqui no Sítio Felicidade e eu sou a missionária Luciana Santos e vivemos aqui eu, o Pastor Vanderlei, meu cachorro Max, a minha cadelinha Kate e o Bob. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre as atualizações aqui do Sítio, mais uma vez, tá bom? Então, fica ligado porque tem muita novidade para nós aqui nesse canal da cidade e viemos morar no nosso sítio que estava abandonado. Esse sítio aqui é herança da minha avó, minha avó Vindinha, que já dorme no Senhor, graças a Deus, e ela deu esse sítio para nós há muitos anos atrás. Aqui havia uma casa que era uma casa de estuque e telhas francesas e nós tivemos que demolir essa casa. E estamos, viemos para cá 19 anos depois, nós ficamos sem morar aqui 19 anos, mas viemos para cá o ano passado, né? 2022, porque nós já estamos em 2024, né? Chegamos aqui, estava tudo abandonado, tudo destruído, né? O nosso vizinho aqui do lado, Rodrigo, tomava conta para nós nessa época que dava uma olhada, né? Não tomava conta, porque nós não pagávamos nada para ele, né? Para tomar conta. Mas ele dava uma olhada para nós, limpava para nós, assim, de coração. Então, nós viemos para cá, estamos aqui desde novembro, outubro ou novembro de 2022. Passamos a virada do ano de 2022 aqui, 2023 e agora, 2024, ainda estamos aqui no sítio da felicidade, né? Para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E estamos morando aqui na casinha do caseiro. E essa casinha do caseiro estava no estado deplorável, né? Estava muito ruinzinha. E meu esposo, com a força do braço de Deus, tem reformado essa casa aqui para nós, colocada assim do jeitinho que ele sabe que é habitável para nós, né? E eu sou muito grata meu memore Vanderlei, porque ele está fazendo essas mudanças todas aqui para a gente poder viver melhor aqui neste lugar. E eu, por minha vez, estou fazendo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Jardim. Então, aqui tem plantas. Algumas que eu trouxe da nossa casa na cidade, no Mato Grosso do Sul. Algumas que eu achei aqui jogadas, perdidas, quase mortas. Jogadas mesmo. E outras que a minha amiga do coração Edna me deu. E a minha amiga do coração Fátima me deu também bastante plantas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das plantas que estão aqui nessa parte aqui do quintal, porque ainda tem mais plantas lá embaixo, né? Porque eu amo as plantas. E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dessas plantas que eu estou cultivando aqui no Sítio Felicidade. Ainda não temos horta nem nada dessas coisas, porque nós não sabemos como será o nosso futuro, né? Se vamos ter alguém para cuidar aqui, se não vamos ter. Não temos ainda esse projeto. Mas as plantas ornamentais estão aqui e eu quero mostrar para vocês o que que eu tenho de plantas aqui no Sítio Felicidade, tá bom? Então, aqui, só nessa parte aqui que eu vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, você vem comigo conhecer as minhas plantas. Gente, aqui eu tenho. Esqueci de dizer na entradinha do vídeo que meu esposo comprou muita planta para mim e a minha mãe também me deu muitas mudas de plantas, tá? Então, eu quero mostrar para vocês as pontas que eu tenho aqui no meu quintal hoje, como elas estão, tá bom? Esses são antúrios que a minha mãe me deu um pé e eu trouxe alguns lá do Mato Grosso do Sul também. Só que a minha mãe me deu um pé e desse pé que a minha mãe me deu, eu fiz nove vasos. E ainda tem os vasos que eu fiz da muda que já tinha aqui. E uns que meu esposo pegou no mato, lá na mangueira onde minha mãe mora. Então, olha só. Praticamente são todos da mesma cor, só tem um que é vermelhão, mas eu amo todos igualmente, né? Aí, ó. Meus antúrios maravilhosos. Alguns estão com florzinha, tá vendo? Eu coloquei os vasos aqui. Na verdade, tem três cores aqui. O rosinha, ó. Aquele rosinha ali. Bem clarinho. Aquele rosa mais escurinho lá. E esse mais vermelhinho que tá abrindo aqui, ó. Tá vendo? São três cores, na verdade. Aquele ali eu moldei. Eu moldei todas as folhas. Tem também que tá sendo folhas, tem matinho assim, mas eu moldei tudo. Então, esses são os antúrios aqui que eu tenho aqui, né? Agora, essas plantas aqui, é... estão todas aqui plantadinhas assim. Na garrafinha. Foi a Edna que me deu. Na garrafinha. Tá? Meu colarzinho de pérolas. Tá sendo um mato nele. Ele tá indo, né, gente? Tá? Olha ali, tem uma garrafinha ali, ó. Tá muito bonzinho, não. Mas ele tá indo. Também foi a Edna que me deu. Aqui. Esse aqui, ó. Já estava aqui no sítio, né? E esse bambuzinho aqui cresceu espontaneamente. Ninguém plantou ele. E cresceu nesse caso aqui. Eu me lembro que eu tinha muita venca aqui no sítio. Então, essas plantas, elas rebrotaram, né? Aqui tem uma árvore da felicidade que a minha mãe me deu. E é umas plantas que eu não sei o nome. Ah, essa aqui é uma suculenta, foi a Edna que me deu pra mim. Essa suculenta, uma bai aqui, foi a minha mãe que me deu. Tá linda. Eu não sei o nome dela. Tá linda. Meu colarzinho de golfinhos. Que a Edna me deu também. Tá lindo, olha só. Tá lindo, 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 lindo. Lindo de verdade. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindeza. E tá comprido, tá, gente? Ó. Esse aqui também não sei o nome. Também foi a Edna que me deu. Mas tô lutando com ele pra ele poder sobreviver. Essa orquídea aqui, ó. Eu achei... Ai, tirar o matinho aqui. Essa orquídea aqui. Eu achei ela aqui no meio do mato. Plantei na terra. E ela tá vindo a brutação na terra. Essa bromélia aqui foi Fátima que me deu. Minha vizinha Fátima. Esse cacto já estava aqui no sítio. Essa jiboia. Eu replantei daqui, das que eu tenho aqui nas árvores que são gigantescas, né? Então eu plantei essa no vaso. Essa plantinha aqui também maravilhosa que eu não sei o nome. Foi a Edna que me deu. Tá também plantada na garrafinha de água sanitária. Que eu amo, né? Eu acho essas garrafinhas de água sanitária tão bonitinhas. Qualquer hora dessa eu vou pintar aqui a carinha da pessoa. Que eu acho muito bonitinha. E tá grande, tá? Ela tá grande, bem comprida. Aqui temos algumas suculentas, né? Aórteas também. Olha aqui, ó. Aórtea. Aórtea. Foi a Edna que me deu, ó. Aórtea. Aórtea. E aórtea. Aórtea ou avórtea, né? Alguém fala. De suas maneiras. Aqui a maioria foi a Edna que me deu. Essa aqui maravilhosa foi meu esposo que me deu. Não sei o nome dela. Se você sabe o nome dela aí, ó. Se você sabe o nome dessa suculenta, escreve aí pra mim nos comentários. Eu não sei o nome dela. Tá? A colher de prata foi a Edna que me deu. Tá linda. Aquela ali também não sei o nome. Foi a Edna que me deu. Essa aqui também, ó. Tem pruína. Maravilhosa também. Foi a Edna que me deu. Essa aqui também. Foi a Edna que me deu. E vocês acreditam que eu fui lá na casa de Edna aquele dia? Vocês acompanharam aí o vídeo? E até hoje não levei uma mudinha pra ela? Ó. Orelha de xireque. Tem umas que eu não sei o nome, né? Esse aqui tem uma folhinha mortinha. Esse aqui foi meu esposo que me deu. Esse jardinzinho com lindinha joaninha. Essas aqui todas foi a Edna que me deu. Que eu plantei no potinho de bolo. Aquele lá, ó. Ripsalis. Que eu achei aqui no sítio. E tem uma vassoura preta nascendo ali, ó. Que aqui no sítio não tem mais pé de vassoura. Dessas vassouras de varrequintal. Então eu tô preservando aquela dali pra poder replantar pra nascer novamente a vassoura. Essas duas são mambais. Tem gente que chama de paulistinha. Meu esposo me deu o vaso das duas. E o pessoal fala assim, ah, a fã mambai é paulistinha, morre. As minhas eu troquei de vaso, botei mais terra. Elas já tem um ano e estão lindas. Tá nascendo até aqui, ó. Um pé de mamão na minha paulistinha, ó. Não sei se é paulistinha mesmo, hein, gente. Mas eu acho que é. Tá certo? Então vamos pra ali, ó. Aqui tem os lírios da paz. E vocês reparem que cada árvore aqui tá plantada uma pitaia. Meu esposo plantou pitaia. Valtinho deu pra ele. Bastante muda de pitaia. E então ele plantou. Os lírios da paz que eu amo. Lá no Mato Grosso do Sul também eu tenho bastante. Aqui tem onze hora variegata. Hortelã, alecrim, manjericão. Tem um lírio da paz. Essa cheflera maravilhosa que eu plantei de galho. Cortei um galho, plantei. E ela brotou. Olha que maravilhosa. E agora, claro, que ela vai ornamentar, né? Aqui é coentro cuiabano. Mais um lírio da paz. O meu manjericão roxo tá morre, não morre. Eu acho até que já morreu. Dois pés gloriosos de alecrim. Essa planta variegata, eu não sei o nome, mas ela tá aí linda e maravilhosa. A gente vai subindo aqui a ladeirinha da casa e eu coloquei as plantas na ladeirinha de subida da casa. Vamos ver aqui. Não sei quem é antigo no canal, né? Aqui tem um pé de hortelã, ó. Na árvore. No pé de mexerica. Sabe das roseiras, né? Que meu esposo me deu. Então tá aqui os três pés de roseira. Que meu esposo me deu. Maravilhosos. Tão aí maravilhosos. Dando rosa até hoje, né? De vez em quando eu venho e dou uma limpada. Aqui tem também. Uma zameocuca que eu trouxe do Mato Grosso do Sul. Ó, ela tá sobrevivendo aqui. Que ela veio esse caule aqui, ó. Foi que veio dela. Mas ela tá indo pra frente. Essa plantinha aqui, eu não sei o nome. Foi a Edna que me deu. Olha a Edna como ela tá linda. Linda, linda, linda. Eu plantei algumas suculentas nesses vasos. Olha aqui. Aloe que a Edna me deu. A babosa, né? A aloe. Botei nesse vaso de lírio da paz. Aqui. Esse cactus que eu peguei na casa da minha mãe. Dá uma flor vermelha, coisa mais linda. Ela diz que é rabo de lagartixa. Não sei. Mas tá aqui. Tá dando bastante folha. Bastante... Ele sobe na árvore. Ele é comprido. Aqui outro lírio da paz, cheio de suculentas. Aqui. Minha peperonha melancia que eu comprei. Da irmã Ana Amélia. Meu esposo me deu. Ali tem... Eu não sei o nome dessa planta. Mas aqui no sítio tem muita solta na natureza. Essa aqui, ó. Maravilhoso. Eu acho lindo. Não sei o nome. Se você souber, conta pra mim. Esse aqui é um hibisco amarelo bege. Essa daqui é da família... Da família do gengibre. Da família do... Açafrão. Só que tem uma época que ela morre toda essa folhagem. E dá aquela orquídea. Uma flor parecida com uma orquídea. A flor do açafrão é muito mais bonita que a orquídea, né? Aqui dá uma flor parecida com a flor do açafrão. Porque é da mesma família. É lindo. Aqui, ó. Eu comprei na feira. Ai, deixa eu tirar esses matos aqui. Eu comprei na feirinha que eu fui de orquídeas e cactos suculentas. Não vou lembrar o nome dele. É assim. Eu sei o nome, mas foge da minha mente. E ele tá lindo. Gostou desse vaso. E esse lugar aqui é um lugar muito especial, ó. Com essa mexerica. Cleópatra. Deu essa folhagem maravilhosa aqui. Olha aqui, ó. Minha suculenta cheia de muda. Olha que lindeza, gente. Ela é gigante. Eu não sei o nome dela. Já vou tirar essas mudas pra plantar. Meu lírio da paz variegata. E o lírio da paz gigante. Tá vendo? Maravilhoso. Esse aqui também. A gente chama de cabecinha de cavalo. Mas eu não sei o nome dele científico. Nem o nome dele nas floriculturas. Eu não sei. Esse aqui também é uma suculenta. Eu comprei lá na feira de orquídeas e cactos. E olha como é que ele cresceu. Aqui eu peguei aqui no mato. Essa... Eles chamam de costela de Adão, né? Mas é deliciosa o nome dela. Esqueci o primeiro nome agora. Ai, meu Deus. Eu tô com uma negação pra lembrar nome. Mas olha aí. Como é que tá linda. Com as folhas maravilhosas. Monstera. Deliciosa. Eu acho, né? Mas se tiver biólogo aí, me ensina. Me ensina que eu quero aprender. Aqui eu tô do outro lado, né? Ali estão os antúrios na subidinha da casa. E ali naquela árvore ali tem as plantas colocadas ali nela, né? Agora meu esposo fez uma... Ali debaixo da mesa tem suculenta. Lá embaixo eu tenho mais suculenta. A Dama da Noite nós plantamos aqui. A gente que... Que na verdade não é Dama da Noite, né? É... Como é que é o nome mesmo? Dessa da flor? Esqueci o nome. Olha lá ele, gente. Nosso cachorro. Fala, oi! Aqui a gente tá operada. É aqui a Cadupum. Lembrei o nome. Cadupum. Vocês vão ver aqui, ó. Pé de Goiaba que tava lá na varanda. Onde a gente teve que arrancar. Quando foi replantado aqui. Aqui tem muda de hibisco. Aqui tem muda de... É... Cereja. E tem... IP roxo. Agora, nessa mesa aqui. Meu esposo fez. Eu tô replantando ainda os cactos. Ficou como se fosse a mesa dos cactos, né? Essa aqui pegou uma coxonilha. É uma suculenta. Pegou uma coxonilha. Mas eu creio que ela tá se recuperando. Olha aí. Olha meus cactos. Eu não sei o nome dele, gente. Se vocês sabem, conta pra mim. Olha o seu nome. Aquele ali eu acho que é mamilária. Não tenho certeza. Meus cactos maravilhosos. Tem uma rosinha do deserto aqui, ó. E aqui tem uma palmeira de Madagascar. Tô esperando assim a casa ficar mais pronta. Pra gente colocar algumas plantas vão pro chão, né? Olha. Ali a rosa do deserto. Eu tenho três, né? Essa grandona, aquela média. E essa piquiti de ruxa aqui. Aí essa semana meu esposo comprou jardineira. E eu replantei os Mickey aqui. E aqueles compridinhos eu replantei ali. E aqui tem umas suculentinhas ensaiando aí o crescimento, né? Ensaiando um pouquinho o crescimento delas aí. E aqui eu quero mostrar pra vocês que a minha amiga Fátima me deu. Do quintal do Seu Antônio. Porque ela fez uma limpeza lá. Seu Antônio já tá no céu, né? Jesus já levou. E olha que lindos meus coleus. A moita é muito grande, gente. Coleus. Eles amaram esse lugar aqui. E olha como ele tá lindo. Dá vontade de levar pra dentro de casa, né? Mas ele gosta daqui. E daqui a pouco já dá pra quebrar uns galinhos e replantar pra mais. Pra frente. Essa variedade maravilhosa. Quem tiver muda de coleus aí e quiser me dar, eu quero. Esse aqui também eu amo. Essa florzinha. E olha esse aqui, que lindo. Esse coleus. Coisa mais linda, maravilhosa de Jesus. E olha o pé de maracujá do meu marido, gente. Tem que levantar ele que já tá pesando já. Isso tudo aqui é pé de maracujá. Aqui tem dois pés de cacau. Um ali e outro aqui atrás. Que a formiga pegou eles. Mas a gente tá passando veneno pra formiga não pegar mais. Ali tem um pé de boldo gigantesco. Que já tava aqui no sítio. Os pés de abacaxi, ó. Os pés de abacaxi do meu momore. Que ele planta. Esse aqui é outro pé de cacau. Eu espero que brote. Porque a formiga fez um estrago nele. E aí, gente. Tem pé de laranja. Tem pé de tangerina polcã. Tem bastante pés. Debaixo da mesa ali, ó. Tem as mudinhas de... Daquela bananeirinha de jardim. E umas suculentas ali embaixo. Que tão ali pra poder brotar mais, né? E aqui é a nossa casinha. Tá com a roupinha ali que eu lavei, né? Meu esposo colocou na corda pra mim. E a tarde aqui tá assim. Tá lindo. O sol já tá querendo se pôr já. Então, meus amores. Esse é um turzinho básico. Pelas plantas que eu tenho aqui em cima. Que eu tô querendo mostrar pra vocês. O turzinho pelas minhas plantas aqui de cima. Não tem muita coisa, né? Mas eu já acho que é bastante coisa. Tipo, pra eu cuidar, né? Então, assim... Agora eu tô mais focada nas plantas frutíferas. As plantas do quintal, né? Em adquirir mais frutíferas. Espécies de bananas diferentes. Mandioca. Essas coisas, assim, pra gente poder plantar no sítio, né? Porque são coisas que a gente vai comer também, né? E é muito gostoso ter as coisas, né? E quem sabe futuramente ter uma plantação de cebolinha, salsa, coentro, né? Essas coisinhas aqui no sítio que nós não temos ainda. Mas como nós já temos a água do carneiro, né? Já dá pra fazer até uma hidroponia. Se meu amor quiser fazer, já dá até pra fazer. E aqui, ó. Meu pé de acerola. Tá carregado de... Já filmei aqui pra vocês em outros vídeos. Mas tá muito carregado de acerola. E tem algumas já vermelhinhas. Mas tem muita florzinha. Carregado mesmo, meu pé de acerola. Tá maravilhoso. E eu tô amando ele. Muito maravilhoso. Então, é isso. Aqui em cima, as plantas... Aqui em cima, na beira da casa, né? As plantas que tem são essas que eu mostrei pra vocês. E as frutíferas que tem são essas que eu mostrei pra vocês. Então, depois eu vou pedir meu marido pra fazer um tour em outras plantas que eu não consigo ir. Por exemplo, lá no brejo, as bananeiras, essas coisas. As pés de jaca tem lá no brejo. As pés de abacate lá do brejo. Que eu não consigo filmar porque não dá pra eu ir lá, né? Porque não tá capinado. E eu morro de medo do bichinho de zóio. Vocês sabem quem é, né? As cobrinhas. Morro de medo. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Eu tô muito feliz de poder mostrar pra vocês as minhas plantas. Porque elas são maravilhosas e eu amo. E vou me despedindo de vocês aqui. Olha o sol. Que já tá indo embora. Vou me despedindo de vocês com um tchauzinho. Até breve, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E as plantas da varanda eu mostro em outro vídeo, tá bom? Pra não ficar o vídeo muito longo. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Quem sabe amanhã eu faça um vídeo pelas plantas da varanda. Tá certo? Quero agradecer a Deus por tudo. E a vocês que estão chegando aí no canal. Os novos, né? Que estão chegando no canal. Muito obrigada a vocês que estão chegando agora no canal. Muito obrigada de verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus prospere e guarde a vida de vocês. E eu quero dizer que a Kate tá bem. Ela já fez a cirurgia de castração. Ela está bem. Nós estamos lutando com ela pra parar quieta, né? Porque a médica disse que ela tem que ficar sete dias de repouso. E nós estamos lutando com ela, né? Tipo, tratando igual o cachorro que anda na coleira. E ela nunca andou na coleira na vida, né? Então, tem sido muito engraçado até. Então, eu quero dizer pra vocês que eu estou muito contente. Muito feliz com o progresso que o canal está fazendo. Quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos. Aos membros do canal. Beijo no coração de vocês. Quero agradecer aos novos inscritos, né? Você vê, de anteontem pra ontem eu ganhei mais 300 inscritos. Então, eu quero agradecer muito a vocês que estão chegando agora. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a vida de vocês. Sabendo que esse canal aqui é para a obra de Deus e para a obra nesse sítio aqui. Que nós estamos reformando, né? Meu esposo faz tudo praticamente sozinho. Com a ajuda do Valtinho, né? E tudo é gasto, né gente? Nós precisamos gastar. Então, precisamos da ajuda de vocês, né? Quem sabe um dia podemos fazer aqui umas instalações para receber vocês aqui no Sítio Felicidade. Não é verdade? E são todos muito bem-vindos. Então, fico por aqui no Sítio Felicidade. Que Deus abençoe vocês. Que a sua vida seja felicidades, né? Em nome de Jesus. Que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Que nunca falte o alimento na sua mesa. A paz no seu lar, a comunhão e a graça de Deus em sua vida. Tá certo? Beijo no seu coração. E eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Tá tchau, mamore. Tchau, quero cafezinho. Bora fazer café? Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.